Tá muito baixo. Hoje é dia de... Boa! Crianças, alguém tem alguma pergunta aí? Aproveita que eu tenho que sair rapidinho. Alguém tem alguma pergunta, policial? Ih, tá todo mundo sem dúvida, né? Então vamos lá. Pode desligar o microfone agora. Todo mundo, pode desligar. Tá. Professora, eu vou só me despedir deles, tá? Agradeço aí a disponibilidade que a senhora deu pra gente. Espero que nós retornemos rápido aí pras aulas, que nós estamos com um momento de saudade e queremos concluir a etapa com essas crianças, tá bom? Opa! Crianças, responsabilidade, hein? Fiquem seguros, saudades e responsáveis. Usem máscara, crianças. Abraço. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, obrigado. Tchau. �reia. Tchau. Tchau.